Se você precisar de passaporte, aí você vai ter dor de cabeça, porque a emissão está suspensa em todo o Brasil. Os agendamentos online e o atendimento nos postos da Polícia Federal continuam funcionando normalmente, mas não há previsão para a entrega do passaporte, enquanto a situação não for normalizada. Por outro lado, quem foi atendido até ontem num posto da PF receberá o passaporte normalmente. A emissão de passaporte de emergência também seguirá sendo feita.